Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para concursos e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar ações em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para concursos, geometria espacial em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo, e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova social que estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana da Marília, pessoal. Vivi anos convivendo com uma mentira, que matemática não era para mim. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática. Até que conheci os professores Renato e Marcão. E mudou meu pensamento e atitude. Fiz o concurso para agente educador. Acertei sete questões de dez. Me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas. Marcando meu ver da vitória. E já estudando para outros concursos. Obrigada, professores Marcão e Renato. Sou muito grata a vocês e ao método MPP. Marília, Patrícia. Então, pessoal, esse depoimento, cara, ele é sensacional. Porque ele mostra realmente a mudança de atitude da Marília. Ela convivia com aquele trauma, com aquele drama da matemática. Que matemática é de Deus. Aí vem aqueles questionamentos. Por que matemática vai cair no meu concurso? Por que cai raciocínio lógico? Começa aquela intriga. Você vai ali se envolvendo num drama. E cai num redemoinho. E você não consegue sair daquilo ali. Você fica com aquele mantra na tua cabeça. Que você não consegue aprender matemática. Que você não vai passar. Que você não vai até, como ela falou, né? Já desistiu de fazer alguns concursos por causa disso. Perdão, pessoal. Estou um pouquinho gripado. Enfim. E isso, de repente, está acontecendo com você. Só que o método MPP, que nada mais é que um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos, muda tudo isso. É um sistema de aprendizagem onde mostramos que qualquer pessoa, você, qualquer pessoa, pode aprender matemática e raciocínio lógico. Olha o exemplo da Marília. Isso pode acontecer com você? Com certeza. E vai. Porque 2020, anota aí, é tudo nosso. E vamos juntos nessa corrente do bem. E vamos gabaritar. Vamos pra cima dessas banquinhas. Vamos arrebentar. E esse ano vai ser um ano de vitórias. Um ano de aprovações. Beleza? Agora, pessoal, sem mais delongas, caneta e papel na mão. E vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui, ó. Nossas redes sociais. Quer bater um papinho? Vai lá. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá nas nossas redes sociais. Que a gente bate um papinho. Está aqui, ó. Muito simples. Olha o meu Instagram. Só você colocar lá. Arroba. Marcão. MPP. Vai lá. Quer conversar? Bater um papo? Vai ser um prazer conversar com você. Agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Vamos dar início à nossa aula. Então, geometria espacial. O assunto específico, que é prismas especiais. Está aqui, ó, na telinha. Resumão de prismas especiais. Marcão, primeira coisa. O que seria um prisma? Vamos lá. Definição. Caneta e papel na mão. Anote isso aí. Vamos lá, pessoal. Prismas são sólidos geométricos que possuem bases paralelas e iguais. Olha aí para o seu quarto. O chão é igual ao teto. E faces laterais retangulares. Simples assim. Essa é a definição de prisma. Então, repetindo. São sólidos geométricos que possuem bases paralelas e iguais e faces laterais retangulares. Essa é a definição de prismas. Só que nós vamos estudar hoje os prismas especiais, que são o paralelipípedo e o cubo. No dia a dia, o paralelipípedo poderia ser um exemplo do dia a dia. O paralelipípedo seria a caixa d'água. Aquelas caixas d'água de amianto antiga, né? Seria exemplo de um paralelipípedo. E o exemplo do cubo seria o dado. Todo mundo já viu o dado. Então, no dia a dia, existem aí alguns exemplos para facilitar o entendimento. Então, o paralelipípedo seria uma caixa d'água ou uma piscina também. E o cubo seria o dado. Legal? Exemplo de um dado. Beleza. Agora, o que interessa para a gente, pessoal? Para a gente não ficar aqui de quiri-quiri-corococó. Vamos aprender agora a montar as fórmulas do paralelipípedo e do cubo. E depois vamos aplicá-las nos exercícios. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente não ficar aqui de mimimi. Olha aí. Deixa eu passar aqui. Deixa eu sair também daqui do lado, senão vai cortar ali a figura. Vamos lá. O primeiro cara que a gente vai estudar aqui, vamos dar início agora à nossa audição. É o paralelipípedo. Vamos lá. Primeira formulazinha que vamos aprender a deduzir é a formulazinha do volume. Aí eu vou colocar aqui as dimensões. Comprimento, largura e altura. O comprimento, eu vou chamar de A. A largura eu vou chamar de B. E a altura eu vou chamar de C. Volume, por definição, anota aí. É igual à área da base vezes a altura. Então, volume, por definição, é igual à área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Qual seria a base do meu paralelipípedo? Vou pintar aqui de vermelho. Essa seria a base do meu paralelipípedo. E a base é um retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? Comprimento vezes largura. Então, a área da base seria A vezes B. Só que o volume é a área da base vezes a altura. Então, seria A vezes B vezes C. Porque o C representa a altura do paralelipípedo. Resumindo a história, pessoal, numa linguagem nossa. Volume do paralelipípedo é igual ao produto das dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Do volume, pessoal, deixa eu apagar aqui. Do volume, passamos agora para a área total. Repete aí na sua casa, pessoal. A área total de um paralelipípedo, coloque esse mantra na sua cabeça. A área total de um paralelipípedo tem que multiplicar por 2. Repete aí na sua casa. A área total de um paralelipípedo tem que multiplicar por 2. Por quê, pessoal? Olha aí no seu quarto, na sala, enfim, aonde você estiver aí na sua casa. O chão é igual ao teto. Ou seja, se eu acho a área do chão, a área da base, eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? Repetindo, o chão é igual ao teto. Se eu acho a área da parte da frente, ela é igual à parte de trás. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Ou seja, as faces de um paralelipípedo, elas são iguais 2 a 2. Então, vamos lá. Vamos montar essa fórmula. É muito simples. Olha aqui a parte planificada. Isso vai nos auxiliar na questão. Vamos lá. Começando aqui com o chão, com a base. A base é igual ao teto. Então, se eu acho a área da base, eu tenho que multiplicar por 2. Está aqui planificado. Essa área aqui é igual a essa. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Então, vamos lá. Qual é a área da base? A área da base é A vezes B. A área da base é A vezes B. Mas por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque o chão é igual ao quê? O teto. Então, aqui vai ficar 2AB. Mais. Vamos lá. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Fizemos aqui o chão. Agora, vamos para a parte da frente. A parte da frente. A parte da frente. A parte da frente é igual à parte de trás. Ficou claro isso para vocês? A parte da frente é igual à parte de trás. Por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Qual é a área da parte da frente? Está aqui. É A vezes C. Só que eu tenho que multiplicar por 2. Por quê? A parte da frente é igual à parte de trás. Cuidado para você não esquecer. Tem que multiplicar por 2. Opa! Apaguei ali a base. Que é A. E, continuando aí com esse raciocínio. Vamos agora à face lateral. A parte lateral. Está aqui. Essa área é igual a essa. Por isso que eu tenho que multiplicar por 2. Então, quanto vale a área dessa face aqui? Vai ser B vezes C. Só que eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ficar 2BC. Legal? Então, pessoal. Falou em área total do paralelepípedo. Tem que multiplicar por 2. Ficou claro isso daí para vocês? Estou indo passo a passo para ensinar a vocês a montar a formulazinha. E, por fim, a diagonal. Eu não vou demonstrar aqui. Aqui eu já vou direto na fórmula. Tá legal? Então, qual é a formulazinha da diagonal do paralelepípedo? É A2 mais B2 mais C2. Então, pessoal. Anota isso aí. Tudo bonitinho. Você tem um poder do pause. Anota essas formulazinhas aí. Porque daqui a pouco a gente vai aplicar tudo isso nos exercícios. Legal? Então, aqui, trocamos uma ideia sobre o paralelepípedo. Ficou claro aí para vocês? Falamos aqui do volume, da área total e da diagonal. Agora, saímos do paralelepípedo e passamos para o cubo. Está aqui. O cubo é tranquilão. Vamos lá, pessoal. Volume do cubo. Vamos iniciar aqui com o volume do cubo. Só que o cubo tem uma particularidade. Todas as faces e todas as arestas são iguais. Então, é mais fácil. Então, o comprimento é igual à largura que é igual à altura. Beleza? Perdão, pessoal. Acho que dá para ficar aqui no cantinho. Deixa eu voltar aqui para ficar ali no cantinho. Então, vamos lá. Comprimento é igual à largura que é igual à altura. Então, o volume não é a área da base vezes altura? Em outras palavras, não é o produto das dimensões? Então, aqui vai ficar A vezes A vezes A que é a mesma coisa que A ao cubo. Então, essa seria a formulazinha do volume do cubo. área total. Aí, pessoal, é manteiguinho. Por quê? Todas as faces do cubo são iguais. Então, olhando aqui a forma planificada, temos aqui quantas faces? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, basta encontrarmos aqui a área de uma face e multiplicarmos por seis. E todas as faces do cubo são quadrados. E qual é a área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, aqui vai ficar A ao quadrado. Então, a área total vai ser igual a seis A dois. Simples assim. Por quê? São seis faces iguais. São seis quadrados, em outras palavras. E a diagonal, aqui eu vou direto. Não vou demonstrar isso para vocês, porque não tem necessidade. É A que multiplica a raiz de três. Essa é a formulazinha da diagonal do quadrado. Então, como eu pedi para os senhores anotarem aí as formulazinhas do paralelepípedo, faça a mesma coisa com o cubo. Por quê? Agora, vamos colocar em prática tudo isso aí que nós aprendemos. Legal? Então, pessoal, agora, de verdade, vamos dar início aí às nossas questões. Vamos colocar tudo isso que aprendemos em prática. Olha aí a primeira questão, pessoal. Deixa eu sair daqui para não cortar ali. Vamos lá. depois eu volto. Uma peça maciça de madeira no formato de um prisma reto tem suas medidas em centímetros indicadas na figura. Beleza. Aí, todo mundo está vendo aí as dimensões. O comprimento está aqui. Largura e altura. sabendo que o volume dessa peça é 144 centímetros cúbicos, a medida da altura indicada por 2x é... Então, pessoal, vamos lá. Volume. Volume é a área da base vezes altura, não é isso? Em outras palavras, é o produto das dimensões. Então, quem encontrar o volume de um paralelepípedo multiplica as dimensões comprimento, largura e altura. Então, o volume seria 8 igual a 8 vezes x vezes 2x. Só que isso, pessoal, tem que ser igual a quanto? Fala pro tio Marcos aí no bate-papo. Isso tem que ser igual a 144. Por quê? É o valor do volume. Legal. Agora, é quantinha. Tia Tetega. 8 vezes 2, 16. x vezes x vai dar x ao quadrado. Isso é igual a 144. Agora, eu tô à vontade. O 16 tá multiplicando, vai passar pro outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 144 dividido por 16. Tudo lindo. Agora, qual é a parada? No sapatinho, 144 dividido por 16 vai dar 9. x vai ser igual a raiz quadrada de 9. x vai ser igual a 3. Só que essa não é a resposta. Ele quer o valor da altura, que é 2x. Lindo. É só substituir. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Então, a altura vale 6 centímetros. Vamos lá. Olha o inimigo agindo. Vamos lá marcar o V da vitória? Perdão, pessoal, tô um pouquinho gripado. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra E, de eu vou passar no meu concurso. E aí, pessoal, gostaram da primeira questão? Vamos lá. Passamos agora para a segunda. Olha aí. João encontrou um paralelepípedo retangular de lados 2, 3 e 6. IPC importante pra caramba. Agora dá pra eu voltar pra ficar aqui no cantinho. IPC importante pra caramba. Anote isso aí. A distância máxima entre dois vértices desse paralelepípedo é em centímetro. Então, falou em distância máxima, falou em diagonal. Aí você tem que estar em dia com a formulazinha. Qual é a formulazinha para encontrarmos a diagonal do paralelepípedo? É A2 mais B2 mais C2. Onde A, B e C são os lados, são as dimensões do paralelepípedo. Seria o comprimento, a largura e a altura. Legal? Então, tá aqui. A, B, C. Seriam as dimensões. Legal? aí é só substituir. D vai ser igual a raiz quadrada cabeça de gelo. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Lindo demais. Vamos lá. 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 6 ao quadrado 36. somando ali os caras, 36 mais 13, 9 mais 4, 13, não é isso? Então, 36 mais 13 vai dar 49. Lindo. Raiz quadrada de 49, ó, vai dar quanto? 7. Então, pessoal, a distância máxima seria quanto? 7. Vamos lá marcar o V da vitória? Cabarito, letra C de churrascão da aprovação. Legal, pessoal? Então, IPC, importante pra caramba. Falou em distância máxima, num paralelepípedo, falou em diagonal. Legal? Então, anote isso aí que é importante. Agora, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Em um paralelepípedo, retângulo, cujas dimensões são 5, 6 e 8. Nessas condições, a medida da área total e o volume desse paralelepípedo são respectivamente. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Falou em área total, tem que multiplicar por 2. as dimensões A, B e C. Não é isso? Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Agora vai cortar. perdão, pessoal. Vamos lá. Qual é a jogada? Começando aqui com a área da base. A área da base está lá na formulazinha. 2, 2, A, B vai ser de 2 em 2. Elas são iguais 2, A, 2. Depois, vai ser 2, A, C. 2, A, C. e depois vai ser 2, B, C. Olha aí nas suas anotações. Falou em área total, tem que multiplicar por 2. Aí, pessoal, é só aplicar aqui a fórmula. Ó, vamos lá. A, B e C. Eu já coloquei ali para você não se perder. O A vale 5 e o B vale 6. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes 6. É só substituir, cara. mais 2, A, C. Ó, o A vale 5 e o C vale 8. Vai ser 2 vezes 5 vezes 8. Mais 2, B, C. Vai ser 2 vezes 6 vezes 8. Aí é matemática. Vamos lá. 5 vezes 6 vai dar 30. 30 vezes 2 60. mais 2 vezes 5 10. 10 vezes 8 80. Aqui vai ser 12 vezes 8. 12 vezes 8 vai dar 96. Não é isso? Somando esses caras, ó. Não pode errar aqui nas continhas. Somando esses caras, ó. 60 mais 80 mais 96 vai dar 6. 6 mais 4 14. 14 mais 9 23. Vai dar 236 metros quadrados. Então, essa seria a área total desse paralelipípedo. Então, pessoal, agora vamos encontrar o volume. Não é isso? Ele quer saber também o volume. O volume é a área da base vezes altura. em outras palavras, é o produto das dimensões. Basta você multiplicar os caras. Comprimento, largura e altura. Então, vai ser aqui, ó. A vezes B vezes C. Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 6 vezes 8. 5 vezes 6 30 30 vezes 8 240 metros cúbicos. Legal? Olhando ali, deixa eu voltar. Dá para ficar aqui no cantinho. Eu sei que você gosta da minha companhia. Vamos lá. Olhando aqui os resultados. Vamos lá marcar o V da Vitória? Ele quer respectivamente. Ele quer a área total e o volume. A área total 236 volume 240. Olhando aqui as opções. Gabarito letra B de bola. Legal? Marcamos aí mais um V da Vitória e de coração espero que você esteja gostando. Se esse vídeo está sendo importante para você e se você está curtindo essa aula nesse dominão maravilhoso. É o primeiro domingo, né? Primeiro aulão de matemática para concurso de 2020. Com certeza estaremos juntos em outros domingos mas a gente precisa dessa reciprocidade. Se você está gostando desse vídeo dá o seu joinha e no final desse vídeo enche de comentários porque o robozinho do YouTube vai entendendo que o nosso vídeo está sendo bastante comentado visto enfim tendo bastante likes e vai assim divulgando espalhando para mais pessoas então o seu joinha o seu comentário resumindo é muito importante para a gente beleza? Então quando acabar o vídeo deixa lá os comentários que você achou da aula sugestões para as próximas aulas sobre os assuntos outros assuntos falando qual concurso que você está se preparando querendo alguma dica enfim deixa lá um comentário que é muito importante para a gente vamos lá pessoal próxima questão olha aí Marcão você não vai falar do cubo né vou tá aqui olha o cubo aí vamos falar do cubo agora um reservatório de água de forma cúbica tem a sua capacidade perdão de forma cúbica e sua capacidade de 8 mil litros a medida de cada aresta desse reservatório então primeira coisa pessoal IPC importante para caramba para quem não sabe capacidade é a mesma coisa que o volume legal capacidade é a mesma coisa que o volume e outra coisa vamos lá sistema legal de medidas um litro equivale a um decímetro cúbico então 8 mil litros é a mesma coisa que 8 mil decímetros cúbicos legal então o volume do cubo é de 8 mil decímetros cúbicos mas qual é a formulazinha do volume do cubo que está aí nas suas anotações é a elevado a terceira não é isso então pessoal vamos lá a elevado a terceira potência tem que ser igual a 8 mil aí pessoal vamos fatorar esses caras olha a malandragem eu vou abrir ali o 8 mil ó quem é 8 mil é 8 vezes mil mil já está no sangue mil é a mesma coisa que 10 ao cubo e 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo fatorando você chega a essa conclusão que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo aí pessoal olha como vai facilitar ali a nossa vida deixa eu até passar isso aqui pra cima ó mil é a mesma coisa que 10 ao cubo e 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo deixa eu olhar ali pra ver se cortou não cortou agora eu vou fazer ali a continha vamos lá vai ficar a ao cubo opa é o inimigo agindo vai ficar a igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 10 elevado a terceira olha pra dentro do seu coração né o que o seu coração tá pedindo pra você fazer passar o facão no 3 e tirar a raiz ó pô 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 ó lá tirou a raiz vai ficar a igual a 2 vezes 10 2 vezes 10 vai dar 20 20 o que? decímetros tá calma nessa hora ó o inimigo agindo aqui na letra B ó o aluno emocionado ele vai e marca a letra B né cuidado né a resposta tá em metros e você achou o resultado em decímetros vamos lá pra quem esqueceu do sistema legal de medidas ó quilômetro hectômetro deixa eu ver se tá cortando não decâmetro metro decímetro centímetro e milímetro pra você memorizar método MPP ó vamos lá tá aqui ó método MPP ó que homem danado muito descuidado com as mulheres repetindo olha que legal pra você memorizar que homem danado muito descuidado com as mulheres aí pessoal memorizou fica fácil eu quero passar de decímetro pra metro então eu volto uma casa então 20 decímetros voltando uma casa corresponde a 2 metros e olhando ali as opções qual é o gabarito correto é a letra D de dado e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão eu não acredito pessoal comemore se você chegou até aqui primeiramente comemore agradeça porque você venceu mais uma etapa da sua jornada com certeza domingo virou um dia é o dia da matemática lembrando sábado raciocínio lógico ontem fizemos um aulão de ciclos um aulão bem bacana sensacional de um assunto que sempre cai em prova então dá uma olhadinha aqui no canal você que não assistiu um aulão bem bacana com certeza vai ajudá-los aí na sua caminhada na sua preparação e domingo é o dia da matemática então domingo que vem teremos outro encontro e durante a semana todo dia temos aulões aqui no canal pessoal então não perca a nossa programação tá legal é só você acompanhar as nossas redes sociais que nós divulgamos o nosso cronograma aí da semana e assim você vai poder assistir os aulões legal temos o guis voltamos aí com a carga máxima tudo pra ajudar vocês da melhor maneira possível legal agora se você quer aprender esses macetes e muito mais e se você quer ser aprovado no seu concurso tá aqui esse curso vai fazer toda a diferença o nosso módulo completo de matemática e esse módulo completo ele tá com dois bônus pessoal temos aqui dois bônus pra vocês e esse curso tá sensacional tem toda a parte de geometria de álgebra tudo que é cobrado aí num concurso público tá nesse curso nesse módulo completo de matemática se você quer saber maiores informações clica aqui aqui embaixo em algum lugar tem o link do curso e lá você clicando vai cair na página de venda do curso falamos de tudo tudo que nós oferecemos e no final tem o valor do seu investimento como eu sempre falo aqui o valor do seu investimento é mínimo porque dá menos que uma pizza do final de semana falando mensalmente aí do valor do curso se você falar comprar aí no seu cartão enfim vai dar muito menos que uma pizza do final de semana legal e seu futuro tá aqui e com certeza como eu falei esse curso vai mudar a história da sua vida beleza então vamos juntos que a caminhada é longa mas ela tem um final sempre tem um fim né o sofrimento ele não é eterno uma hora vai acabar cara e quando acaba você consegue chegar lá cara não tem preço não tem preço você vai olhar e vai falar que valeu a pena que foi bacana cara e você vai dar muito valor a isso né quando é sacrificado ali ó quando você compra aquele curso aquele dinheiro contado no sacrifício às vezes né como tem alunos aqui que comentam com a gente né que deixou de pagar uma conta né o cara pô vendeu deu o jeito dele e comprou o curso cara com certeza esse cara quando ele for aprovado ele vai dar muito mais valor à sua profissão ao seu novo emprego cara com certeza isso é muito bacana porque eu já tive aí eu já passei por isso e sei tudo que você está passando beleza mas o que passou passou né ah Marcão fui reprovo cara esquece isso passado não tem como a gente mudar né agora é daqui pra frente legal e qualquer dúvida entra em contato com a gente através das nossas redes sociais do matemática pra passar que está aqui aqui embaixo ou através do nosso whatsapp que também está na descrição do vídeo beleza e agora vamos a nossa grande mensagem essa mensagem eu estou levando e ela é muito bacana o sucesso não é um acidente olha lá é trabalho duro perseverança aprendizagem estudo e sacrifício antes de ficar bom pessoal vai ficar muito ruim cara vai passar várias coisas na sua cabeça né amigos que não são amigos vão entrar no jogo pra tentar te derrubar vai falar pra você que pô tá maluco vai estudar pra que não sei o que coisas né coisas mesmo que acontecem na vida né são fatos reais porque eu eu já passei por isso né eu já passei por isso eu sei como funciona e vai aparecer várias coisas no seu caminho né ah cara deixa pra estudar depois do carnaval pô o ano só começa depois do carnaval cara não pense dessa forma não não faça isso não pense cara comece hoje tome uma atitude agora é a sua vida que está em jogo é o futuro da sua família do seu filho você quer ter uma qualidade de vida melhor então cara tome uma atitude agora sábado e domingo vai ter o ano todo carnaval tem todo o ano natal ano novo pô tem todo o ano e o sofrimento ele cara vai terminar ele é passageiro eu sempre falo isso com o aluno o sofrimento é passageiro e o cargo é permanente que você fica aí 4, 5 meses estudando cara mas vai acabar esse sofrimento ele vai acabar e depois cara você vai olhar pra trás e vai falar o que pô valeu a pena aí aquele amigo que te chamou pra beber que só pensa em farra que só pensa em pagode que tem aquela vidinha dele ali ilimitada ele vai olhar e vai falar caraca o cara chegou lá né muitos falam né vai chegar aquela galera do oba-oba pô foi sorte pô cara pô você foi sorte não sei o que você sabe que não foi sorte foi o que foi trabalho duro sacrifício né foi mudança de atitude e isso que eu quero pra você um ano de vitória um ano próspero cara eu tenho certeza que juntos conseguiremos dá uma olhadinha nesse módulo completo se você está se preparando pra outro concurso deixa aí nos comentários que vamos entrar em contato com você e vamos te orientá-lo da melhor maneira possível legal pessoal um forte abraço e matemática é o que pra passar valeu pessoal um beijo